DJ Mandrake, 100% original Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Gosta de bafora, olha que puta safada Gosta de bafora, olha que puta safada Dá um lança pra ela que ela vai dar uma mamada Dá um lança pra ela que ela vai dar uma mamada Dá um lança pra ela que ela vai dar uma mamada Gosta de bafora, olha que puta safada Gosta de bafora, olha que puta safada Tá na onda do bico verde, tá vendo o mestre dos magos Ela senta no caralho Ela senta no caralho Ela senta no caralho A onda do lança joga pro GRZS A onda do lança joga pro DJ Mandrake Então vai novinha com a xereca nova RUATI, 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 RUAT Tchau.